É isso mesmo, estão abertas as inscrições para monitores da Copa SESC. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a Tamara Damasco, gerente aqui do SESC. Tamara, quantas vagas são oferecidas? Nós estamos oferecendo três vagas. Então, nós estaremos contratando três monitores para estarem trabalhando conosco na Copa SESC. Qual que é o trabalho desses monitores, Tamara? Eles vão estar trabalhando nos jogos. A Copa SESC é um projeto realizado no esporte. Então, nós teremos várias modalidades, como futsal, basquete. Esse ano, nós teremos uma categoria nova, quem já está aí, que é o judô. Nós teremos a queimada. Então, esses profissionais, esses monitores da Copa SESC, estarão atuando nesses jogos. Tamara, e esse é um trabalho temporário, então, né? Isso, é um trabalho temporário. Ele deve estar começando agora em março e termina em junho. Tamara, e quais são os pré-requisitos para a inscrição? Bom, nós estamos pedindo que esses profissionais estejam cursando o curso de educação física, né? Ou áreas afins, como, por exemplo, fisioterapia, né? Mas aqueles que quiserem se inscrever com a gente, pode estar trazendo seu currículo. E são alguns documentos exigidos, né? Isso, CPF, RG, identidade. Quem quiser trazer o currículo, pode estar trazendo reservista, uma foto 3x4, né? E venha para estar preenchendo uma ficha conosco. E tem que ter disponibilidade para atuar 30 horas, né? 30 horas semanais, inclusive aos fins de semana também, né? Porque esses jogos, eles deverão acontecer no meio de semana e fim de semana também. Quem quiser fazer inscrição tem que procurar aqui o SESC, né? Isso, pode estar nos procurando no horário das 8 às 18, tá certo? Para fazer as inscrições conosco. E até quando vão essas inscrições? As inscrições estarão acontecendo até o dia 24 agora, na sexta-feira. Tá certo, obrigada Tamara Damasco, gerente aqui da agência do SESC de Jatai. Não perca tempo, traga o seu currículo e os documentos pessoais exigidos são carteira de trabalho, identidade, CPF, título de eleitor, uma foto 3x4 e nos casos também reservista. O SESC funciona aqui no Senac e as inscrições estão sendo feitas aqui na biblioteca. Não perca tempo, as inscrições vão até o dia 24 de fevereiro.